...antecipado, viu? Do armazém paraíba, olha quem tá aqui! E aí, boa tarde, tudo bem? E aí, menino? Tô de ao black hoje, é, ao black. Eu te sinto a black que tá bombando em todas as nossas lojas. Já quero fazer um convite especial pra você que tá nos assistindo agora, pra visitar as lojas, porque, olha só... Quer quem é isso aqui? Conta pra mim. O carro tá grande, né? Eu vou falar só... E eu tava lá em Paz, esse fim de semana, 42 graus. Fica um sol pra cada um, né? Um sol pra cada um, deixa eu mandar um cheiro. Um beijo pra Paz, aí, onde a gente tem quatro lojas. Mas vamos conferir o que é destaque hoje nas lojas em Paz e aqui em João Pessoa. Sim, manda aí. Solta aí na tela, por gentileza. Olha aí, porno micro-ondas, muito bacana, de 21 litros, por 12 parcelinhas só, de R$ 45,90, no antecipa black fiado. Vamos embora que tem mais. Refrigerador, olha só o design. Água geladinha, né? Geladinha da hora, conservar as bebidas, muito bacana. É muito lindo, viu? 435 litros. E por apenas 12 parcelinhas. Por apenas são 12 parcelinhas de R$ 343,90. Você vai levar essa belezura pra casa, minha gente. Isso mesmo. Você não pode perder de jeito nenhum. Mas hoje é dia de futebol também, né? Ah, hoje é dia. Hoje é dia de futebol. Hoje a seleção tá em campo. Deixa eu te dizer que a gente vai ter um programa massa aqui, Tambaú no Exa, pra assistir esse Tambaú no Exa. Olha só, maravilhoso. Tem Smart TV lá, até 55 polegadas. Essa é a 32 polegadas, hoje com um preço excelente, por 10 parcelinhas só, de R$ 134,90. Prepara a pipoca e compra a tua Smart TV no Armazém Paraíba pra assistir o jogão logo mais à noite. Ótimo, assiste todos os jogos aqui também, viu? Você sabe que a gente bate um bolão quando fala em esporte, né? Quando fala em esporte, a gente bate um bolão. Um bolão. Antecipa black fiado. Em todas as nossas lojas, pra você conferir, lojas abertas até 10 horas da noite. Uma em Patos, no Patos Shop e outra também no Mangabeiro Shop. Xê, vai que trato. E aí, visão novo aí, hein? Minha, vocês me arrasaram, viu? Tchau, tchau, tchau. Xê, deixa eu mandar um beijo pra pessoal de Patos também.